Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Estamos aqui na Casa da Mãe Capital Mariana da Fé São seis a saudação angélica O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serba do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, seja de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, vos rogamos A vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos Pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Amém Queremos continuar acolhendo a todos os peregrinos Devotos da Mãe No dia de hoje, nesta sexta-feira Estamos na trigésima quarta semana do tempo comum Queremos rezar por todas as intenções Que você traz aqui ao santuário As intenções deixadas aqui no altar central E de maneira particular Rezamos pelo aniversário natalício Padre Eduardo Noel de Araújo Missionário Redentorista Judinete Pascoto Domingos Danade E queremos rezar pela ação de graças Pela saúde de Noela Vieira Queremos acolher as Romarias Espírito Santo Minas Gerais Paraná E Rio Grande do Sul Com essa alegria de participar Desta Santa Eucaristia Fiquemos todos em pé Iniciemos nossa celebração Entoando o canto inicial Eu irei ao altar de Deus Cantemos todos juntos Eu irei ao altar de Deus Eu irei ao altar de Deus Eu irei ao altar de Deus Onde será apertado o sacrifício O sacrifício de eterna aliança O mistério da fé O mistério da fé Eu irei ao altar de Deus Eu irei ao altar de Deus Eu irei ao altar de Deus E será ofertado ao Senhor E será ofertado ao Pai O sacrifício de Cristo Realizado por nós na cruz Eu irei ao altar de Deus Eu irei ao altar de Deus Eu irei ao altar de Deus Nós queremos acolher Nós queremos acolher Nós queremos acolher aos ministros Da Sagrada Comunhão Leitores A equipe do canto Nossos organistas E a todos os devotos e devotas da mãe No dia de hoje Com uma calorosa salva de palmas Bem-vindos ao santuário Nossa mãe nos acolhe sempre Como seus filhos e filhas Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Neste momento do ato penitencial Queremos reconhecer as nossas faltas Isto é, os nossos desvios Desvios estes que não nos levam ao amor de Deus Ao seu reino Levando-nos ao pecado Levando-nos à violência Levando-nos a esses contravalores e princípios Que aprendemos de Jesus Reconhecendo assim as nossas faltas E os nossos pecados Peçamos perdão Senhor Que vieste salvar os corações arrependidos Vem de piedade de nós Piedade 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 De nós Piedade Piedade, piedade, piedade de nós Cristo, que vistes chamar os pecadores Tende piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai Tende piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus eterno e todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Levantai, Senhor, nós vos pedimos O ânimo dos vossos fiéis Para que fazendo frutificar com solicitude A obra da salvação Recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Por gentileza, fiquemos sentados Liturgia da Palavra A Palavra de Deus É lâmpara para nossos passos Ousamos com atenção Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi um anjo descer do céu Nas mãos tinha a chave do abismo E uma grande corrente Ele agarrou o dragão A antiga serpente Que é o diabo Satanás Acorrentou-o por mil anos E lançou-o dentro do abismo Depois Trancou-o E lacrou-o E lacrou-o o abismo Para que o dragão Não seduzisse mais as nações da terra Até que terminassem os mil anos Depois dos mil anos O dragão deve ser solto Mas por pouco tempo Via então tronos E os seus ocupantes Sentaram-se E receberam o poder De julgar Vi também as almas Daqueles que foram Decapitados Por causa do testemunho De Jesus E da Palavra de Deus E aqueles Que não tinham adotado A besta Nem a imagem dela Nem tinham recebido Na fronte ou na mão A marca da besta Eles voltaram a viver Para reinarem como Cristo Durante mil anos Vi ainda Um grande trono branco E aquele que estava Sentado nele O céu e a terra Fugiram da sua presença E não se achou mais O lugar deles Vi também os mortos Os grandes E os pequenos Em pé Diante do trono Foram abertos Os livros E mais um outro livro Ainda O livro da vida Então Foram julgados Os mortos De acordo Com a sua conduta Conforme está escrito Nos livros O mar Devolveu os mortos Que se encontravam nele A morte E a morada Dos mortos Entregaram de volta Os seus mortos E cada um Foi julgado Conforme sua conduta A morte E a morada Dos mortos Foram então lançados No lago do fogo Esta é a segunda morte O lago do fogo Quem não tinha O seu nome Escrito no livro Da vida Foi também lançado Ao lago de fogo Vi então Um novo céu E uma nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe Vi a cidade Santa A nova Jerusalém Que descia Do céu De junto De Deus Vestida Qual esposa Enfeitada Para o seu marido Palavra Do Senhor Graças A Deus Minha alma Desfalece De saudades E anseia Pelos átrios Do Senhor Meu coração E minha carne Rejubilam E exultam De alegria No Deus vivo Eis a tenda De Deus No meio Do povo Mesmo o padal Encontra abrigo Em vossa casa E a andorinha Ali prepara O seu ninho Para nele Seus filhotes Colocar Vossos altares Ó Senhor Deus do universo Vossos altares Ó meu rei E meu senhor Eis a tenda De Deus No meio Do povo Felizes Os que habitam Vossa casa Para sempre Haverão De vos louvar Felizes Os que em vós Têm sua força Caminharão Com a dor Sempre crescente Eis a tenda De Deus No meio Do povo Aleluia 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 Levantai Vossa cabeça E olhai Pois a vossa Redenção Se aproxima Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também, quando virdes acontecer essas coisas Ficais sabendo que o reino de Deus está próximo Em verdade eu vos digo Tudo isso vai acontecer Antes que passe esta geração O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não vão de passar Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém A nós descei divina luz A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Querido confrade Frater Agapito Que anima a nossa celebração Queridos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Nossos leitores Nossos organistas A Suzy, o Silvio Queridos devotos aqui presentes na casa de Nossa Senhora Bem como a todos que nos acompanham Pelo Aparecida ao Vivo Canal do Youtube do Santuário Nacional Somos todos muito bem vindos Nesta tenda do Senhor Que se chama Santuário Nacional E que bom sermos e estarmos acolhidos nesta tenda Olha o que nós rezamos com o salmista Eis a tenda do Senhor entre vós Que maravilha nós termos esta tenda de Deus Chamado Jesus de Nazaré No meio de nós E habitar nesta tenda Nos garante direitos Mas também deveres Responsabilidades Por isso que Nesses dias Neste fim de ano Neste fim de tempo litúrgico A liturgia vem nos convidar A rever um pouco mais a nossa conduta A avaliar um pouco mais os nossos comportamentos A reavisar ainda mais os nossos valores e princípios Que regem os nossos comportamentos As nossas condutas E hoje Então a liturgia da palavra Vem nos ajudar A nos dar atenção As nossas práticas religiosas E de vida Na leitura do evangelho que nós ouvimos de Lucas Jesus Está mostrando para os discípulos A direção do olhar que eles precisam ter Com relação ao reino de Deus Jesus como tenda de Deus Que nós rezamos no Salmo Esta tenda se expande Pelo reino de Deus E se expande com cada habitante desta tenda Então é preciso atenção Para que o reino de Deus E a tenda de Deus Se estenda Não se diminua Seja acolhedora Não excludente Seja de comunhão E não de excomunhão Esta é a tenda de Deus Que inclui E assim Jesus quer dizer para os discípulos Olha, voltai os olhares Para a figueira e para as árvores Ou seja Para esta grande tenda Que o Papa Francisco depois vem dizer para nós Casa comum Desta criação de Deus Que nos abarca Que nos torna todos coabitantes Que nos torna todos cidadãos Desta casa comum E é preciso cuidado É preciso cuidar dela E assim Jesus fala Olha, voltai os olhares Para a figueira Para as árvores Quando vocês verem Que as folhagens Vão brotando É sinal que o verão vem chegando Ou seja Esta novidade da estação Vem chegando Este novo céu Esta nova terra Este aquecimento solar Por assim dizer Este brilho Celeste Mas é preciso Atenção aos sinais De Deus Então nesse sentido Onde que nós estamos Depositando a nossa atenção Ultimamente Aonde está a tua atenção Está o seu tempo E tempo é precioso Tempo é presente de Deus Tempo É para a glória de Deus E as vezes gastamos Tanto tempo Por tanta coisa Que não vale a pena Nos dedicamos A nossa atenção Por aquilo que não ajuda A estender a tenda de Deus Que não ajuda A estender o reino de Deus Estende outras coisas E aí Afeta o nosso comportamento Aonde que nós estamos Direcionando o nosso olhar Na internet tem tanta coisa boa Mas também tem tanta coisa Não boa Também não E nós estamos direcionando Cada vez mais O nosso olhar para isso Direcione o olhar então Para essas coisas de Deus Para que assim Possamos Para que assim possamos Diante das batalhas Da nossa vida Que começa dentro de nós Saber que este novo céu Essa nova terra Esta esperança É possível Porque nós temos Onde nós Afirmarmos os nossos pés E é nesta esperança Que nós ouvimos Na primeira leitura Do livro do Apocalipse de João Nós temos ali Uma tensão Acontecendo Entre a serpente E o cordeiro Representando assim Essa serpente Todos os desígnios Todos os desígnios Do mal Da violência Da opressão E o cordeiro Representando esta bondade Esse sinal de Deus E por fim João mostra O quanto que o cordeiro Vence nesse sentido E ele vê os tronos E junto a este trono Percebe que há O livro da vida E neste livro da vida Estão escritos Aqueles que seguem o cordeiro E assim Perceberão este novo céu E esta nova terra É interessante olhar Queridos irmãos e irmãs Que as vezes Serpente e cordeiro Está dentro de nós A serpente Representando este pecado Que quer nos dominar Que quer nos conduzir Este cordeiro de Deus Que nós celebramos Que nós aprendemos Que nós cultivamos Então trata-se De uma batalha Muitas vezes E uma tensão interna E acontece Porque nós somos seres vivos Mas é preciso Acreditar E permitir Que o cordeiro Nos conduza Acreditemos Nesta força Do cordeiro E assim Acreditemos Ainda mais O quanto Que pelo batismo Nós temos O nosso nome Marcado Neste livro da vida Ou seja Nós temos A nossa marca A nossa semente Desta vida Perene E entregue Nas mãos Do cordeiro Mas é preciso Permitir Permitir Que esta palavra Seja o fundamento Da nossa vida É preciso Permitir Que a palavra De Jesus Seja o sustento Da nossa vida O problema De hoje Na nossa sociedade Que nós vivemos É que nós estamos Desconstruindo Tudo Mas para Construir O que Às vezes Não se tem Não se apresenta E assim É mais fácil Nós ficarmos Ansiosos Desesperados Irritados A todo custo A todo momento E a toda situação Mas olha o que Jesus vai dizer Tudo vai passar Céus e terras Passarão Mas minhas Palavras Não passarão Para dizer Para nós A força Dessa palavra De Deus Para dizer Para nós O quanto Que a nossa Tenda Precisa ser Fixada Nesta palavra De Jesus E às vezes Tão desesperado Estamos É porque Tão longe Também estamos Desta palavra Geradora de vida Que não passa Então queridos Irmãos e irmãs Não importa O conflito Que você esteja Vivendo Importa É onde você Está colocando E calcando A sua tenda A sua vida O seu coração Eis que a tenda De Deus Está no meio De nós Eis a palavra De Jesus Que nos educa Nos conduz Para o coração Do Pai Para a inclusão Na tenda De Deus Permita Permita então Uma vez mais Ser conduzido Para esta tenda Deixe que Jesus E Maria Santíssima Sua mãe Nos conduza Ainda mais Para esta tenda Que você Tem nas marcas Pelo batismo Como habitante Desta tenda Deixe então Que tudo O que há Na tenda Ou seja O acolhimento O afeto O alimento Transforme A sua vida Percebendo Os sinais Dele Percebendo Quão humilde É ele E o quanto ele Te recebe Cada vez Mais Não importa O conflito Repito O que importa É onde você Está depositando A sua atenção O seu tempo O seu coração Por isso Olhemos as primaveras Novas E cotidianas Que Jesus Assim possibilita Através da sua palavra Desviemos O nosso olhar Daquilo que passa Daquilo que não Vale a pena E fixemos O nosso olhar Com aqueles sinais Que Deus nos mostra E nos conduz Que tem mais sentido De vida E de existir Tenhamos essa esperança Para que também nós Cidadãos Desta tenda De Deus Possamos cada vez Mais ampliar A graça De Deus E continuar O seu reino Neste mundo Aqui e agora Que Maria Santíssima Nossa Mãe Nos ajude então A continuarmos Na tenda De Deus Ou seja Em seu Filho Jesus Para que possamos Ser seus sinais Neste mundo Sobretudo Nas nossas famílias Nas nossas comunidades Nas nossas paróquias Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E diante Das palavras Consoladoras De Jesus De que céu e terra Passarão Mas suas palavras Não hão de passar É que o amor Nunca passa O amor Nunca sai de moda E nada O supera Deste modo Diante deste Deus Que é amor E que nos chama A transformar A vida Com amor Fiquemos em pé E apresentemos A Deus As preces Da nossa comunidade Ó Pai Deus de amor Na certeza De vossa presença Amorosa Entre nós Vos apresentamos Nossos clamores E vos suplicamos Rezando Senhor Libertai-nos E salvai-nos Senhor Libertai-nos E salvai-nos Libertai-nos Das ilusões E firmai Nossa decisão Em favor da vida Da dignidade humana E do compromisso Com vosso reino Senhor Libertai-nos E salvai-nos Despertai a consciência De todos os líderes Da sociedade E dos que nos governam Para que tenham Atitudes de justiça De respeito aos pobres E de promoção equitativa Do bem comum Senhor Libertai-nos E salvai-nos Fazei os laços Do egoísmo Desfazei os laços Do egoísmo E da autossuficiência Da ganância E do desejo De poder Para que vivamos Numa sociedade Mais livre E confiante Senhor Libertai-nos E salvai-nos Fazei florescer No coração Dos peregrinos De Nossa Senhora A bondade Materna De Maria Senhor Libertai-nos E salvai-nos Deus reconhece Nossas boas obras Por isso Ó Deus Força invencível Do bem Da paz E da salvação Tornai-nos Fieis colaboradores De vosso reino E dai-nos Vossa paz Vós que viveis E reinais Pelo século Sem fim Amém Ofertório Com o pão E o vinho Ofertamos ao Senhor Nossa vida E nossa missão Muito obrigado A todas as pessoas Que fazem sua doação Espontânea Sua oferta Cuidando da casa Da mãe E das obras sociais Que tem o santuário E agora nós combinamos A fazer seu gesto De generosidade Aqui na casa da mãe Enquanto ofertamos Acompanhamos Com o canto Recebei Senhor Do céu Nossa oferta Deste pão Este pão Se tornará Depois Corpo Vivo De Jesus Recebei Também Senhor Deste Vinho Nosso dom Este Vinho Que será Depois Sangue Vivo De Jesus Neste Corpo E neste Sangue Acharemos Salvação Revevados Com Celeste Ardor Saberemos Glória Glória ao Pai Onipotente Glória ao Filho Redentor E ao Espírito De eterno Amor Pelos Séculos Amém Glória E ao Pai O Pai Onipotente Glória Ao Filho Redentor E ao Espírito De eterno Amor Pelos Séculos Amém Orai Queridos irmãos e irmãs Para que o vosso e o meu sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para nosso bem e de toda a sua santa igreja Acolhei Senhor os sagrados dons Que mandastes oferecer ao vosso nome E para que eles nos tornem agradáveis aos olhos da vossa paternal bondade Fazei-nos sempre obedecer a vossos mandamentos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários Vós nos concedeis o dom de vos louvar Nossos hinos de louvor não acrescentam nada a vossa infinita grandeza Mas nos ajudam a alcançar a salvação Por Cristo Senhor nosso Por isso associados aos coros dos anjos Nós vos louvamos com alegria Cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor Santo, Santo, Santo Senhor Santo, 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 Santo Senhor Nosso Deus Senhor Deus Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Santo, 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 Santo Senhor Santo, Santo, Santo Senhor Santo, Santo Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o Vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo e num só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição. recordamos dos falecidos, de nossas famílias, amigos, das nossas comunidades, paróquias e de todos os que partiram desta vida. Acolher junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe Aparecida, São José, seu Esposo, os Apóstolos e todos os Santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos do século. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança e a liberdade de Deus. liberdade de filhos e filhas de Deus, digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-vos com o sinal da paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados, para o banquete anupcial do Cordeiro, O que habitamos a tenda de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treis em minha morada, Mas, dizei uma palavra e serei salvo. Momento especial da comunhão. Por gentileza, comúlgue à frente do ministro. Enquanto recebemos a Jesus, Acompanhamos com nossa meditação e o canto. Amém. Eu sou o pão que vem do céu, Quem crer em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu, Quem crer em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor, Batindo o pão, mistério de amor. A nossa refeição, Eu sou o pão que vem do céu, Quem crer em mim irá viver. O Senhor Jesus no sacramento nos deixou, Memorial da cruz, Morte e ressurreição, Eu sou o pão que vem do céu, Quem crer em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu, Quem crer em mim irá viver. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante a vossa. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, Pois comprovado é seu amor para conosco. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Nós vos pedimos, Não permitais que se separem de vós aqueles a quem concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém. Nós queremos agora renovar a nossa consagração, Olhando para a imagem de Nossa Senhora, Estendendo a sua mão direita, Coloque sua prece, Seu agradecimento, Sua intenção, Sua súplica, E que por sua intercessão, Nós alcancemos essa benção, Essa graça que nós precisamos. Ó Maria Santíssima, Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Em vossa querida imagem de Aparecida, Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, Consagro-vos o meu entendimento, Para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, Para que depois de Deus, Vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, No ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, Socorrei-me em todas as minhas necessidades, Espirituais e temporais. Sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, E com vossa poderosa intercessão, Fortalecei-me em minha fraqueza, Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida, Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, Por toda a eternidade, Assim seja. Acenando bem bonito. Acenando bem bonito. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Mãe Aparecida, Desça sobre vós a benção do Deus, Rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor que a nossa tenda, Seja a vossa alegria, a vossa paz. E de paz. E que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Manifestando nossa alegria com nossas palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva. Palmas para a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva Jesus Cristo. Viva. E após o cântico final, Vamos dar a benção das lembranças. Palmas para a Rainha e Padroeira do Brasil. Vamos dar a benção das lembranças. Alegria, ave, ave, ave.